E aí meu povo, bem-vindo de volta a Koshuai Tokyo, tenho duas missões novas, várias feridas e flores sanguinárias, achei essa flores sanguinária, já foi já, não nessa, mas uma outra parecida. Aqui rapidinho, técnica, 15, não dá pra fazer muita coisa não. Doido, como eu tô falando? Tchau. O que foi? Eu acho que você não tinha nada de verdade? Eu sei que o que foi que a gente tinha que fazer aqui. Eu não tinha nada de verdade. Eu sei que a gente tinha que fazer aqui. Eu queria saber de quem tem essas coisas. Eu acho que estou fazendo isso aqui. Eu acho que o senhor falou que não ta melhor. Investigo contendo de obras. Eu não sei se que eu perdi, mas eu não sei se que eu não sei. Eu não sei se que eu perdi, mas eu não sei se que eu perdi. Ah! Ah! Vem aqui. É bom que eu peguei logo as coisas. Ela tá cheia de doido aqui. Ah! Ah! Oh! Que nem a chance! Ah! 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 Aquele ali que eu vou ter que tocar? O que é que eu vou ter que tocar? É uma loucura? Doutor! Você ainda não tem o seu dinheiro? Obrigado! Você tem que ser fechado. Você também tem que trabalhar em sua casa? Tô com cara de tapa, olha o vagabundo. Ora. Oh, desculpa, eu te perguntei que ele tá falando comigo. Prom legislativo. wahrou. Por quê? Não entrando para ela? Como é o caminhão? A CIDADE NO BRASIL At once! A CIDADE NO BRASIL 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 AH Agora é só achar o troço do negócio do bicho. E aí E aí E aí E aí Isso é aquilo ali, parece uma... duas espadas Obrigado Espada japonesa, um estilo antigo de armas brancas usadas no Japão no início do século X. Não, não, pra cá. Eu não acho todo traidor quem era. Não é possível Não é um negócio desse Eita, por aqui eu vou dar de cara com as sereias Põe, elas olham pela parede Sai daí Pô, eu também estou errando tudo Não foge, Kenga A pessoa não vai brigar com vocês, muito chato A pessoa não vai brigar com vocês, muito chato A pessoa não vai brigar com vocês, muito chato A pessoa não vai brigar com vocês, muito chato A pessoa não vai brigar com vocês, muito chato A pessoa não vai brigar com vocês, muito chato A pessoa não vai brigar com vocês, muito chato A pessoa não vai brigar com vocês, muito chato A pessoa não vai brigar com vocês, muito chato Tchau, tchau. Tchau. Oh, ele estava concentrado. Oh, ele estava aqui. Tchau. 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 Comprar mais ração. Tchau. 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 Eu acho que tem uma coisa que tem esse filho. Foi uma coisa? Acredito que se tornou em seu corpo. Você é pular? Parece que era assim, mas... Eu acho que se tornou em seu corpo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu também estou em um lugar de jardim. Eu entendi o que você está fazendo. Você também pode voltar para o seu pai. Obrigado por você. O que é isso? Eu acho que é isso. Eu tô aqui pra baixo Vem aqui nesse Caracazo Uma dessas criaturas por perto Zashiki Warachi Zashiki Warachi Zashiki Warachi Zashiki Warachi Zashiki Warachi Anotações de busca Desaparecido 1 Já faz uma semana que ele desapareceu Minha cabeça está uma bagunça Tudo estava bem até o dia que ele desapareceu Onde ele pode estar? Anotações de busca Desaparecido 4 Finalmente descobri por onde ele se mudou Pra onde ele se mudou Ainda não acredito que ele simplesmente me deu um perdido sem falar nada Eu mandei 824 cartas Dizendo que ficaríamos juntos para sempre Mas parece que ele ainda não entendeu Nós vamos ficar juntos para sempre sim Onde ele se mudou? 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 Passa por cima deles O que é isso? Eu não lembro o que fazer com ela, não. Parece que você está me pedindo. Mas é só uma doceia. O que é isso? Estátua Tanuki. Um tipo de estátua de porcelana normalmente colocada na frente de lojas para atrair sorte. Não tem lugar que se esconder. É muito importante. E aí Beleza. O povo então vou parar por aqui. No próximo mais Missões Secundárias e qualquer Yokai que encontrar pelo caminho. Mais um aqui, um aqui, esse aqui é. Beleza. Então é isso. se vê em breve com mais Coach Wire Tóquio.